Vem! Chegue! Vem! Vem! Mas, Alessandro, por que você não gostava desse seu amigo? Então, ele, eu achava... Já que ele era seu amigo. Ele, eu achava que ele era meu amigo. Eu contava tudo pra ele. Ele contava tudo pra mim. Eu achava. Mas só que... Aí a Evelyn falou assim, ah... Ficou assim, quem é essa amiga, né? Querendo saber o que que era. Eu era ciumenta. E ciumenta. Aí eu queria saber quem era essa amiga. Aí ele falou mal de mim pra ela. Aí ele falou super mal dela pra mim. Aí eu falei, pô, se ela é tua amiga, tá falando mal dela. Aí eu contei pra ela. Isso eu não sabia, não. Mas olha só. O Hanso une as pessoas. A gente ficou amiga porque ele falou mal dela e aí ele deixou de ser amiga dele pra ser minha amiga. Mas olha só, ele não falou mal dela pra você pra evitar que você tivesse ciúme? Acho que sim, acho que sim. Então, coitado. Ele só queria te agradar. Eu achei que a Alessandra não gostava da Evelyn por conta dele, de ciúme. Eu não gostava assim, não. Não, não era isso, não. Não, eu achei, não sei. Eu não gostava por ela mesmo, né? É. Não, não tinha nada. Eu gostava, não tinha essa. Só que eu fiquei muito chateada porque enquanto tava todo mundo fornicando, eu levei a fama de ser a safada e eu era virgem ainda. Não. Fiquei assim, super... Ah, foi mesmo. Ele falou, lembrei. Que isso? Ele falou que ela era a maior piranha. Eu falava. É, que ela era a maior piranha, que ela ficava com todo mundo, mas que ela nem era amiga dele, assim. Que ela só conhecia do condomínio. Aí eu falei, pô, não era a pessoa... Porque eu já ouvia falar dela na igreja. Falei, não vai, eu vou contar pra ela. Aí eu contei. Como que eu cheguei a contar pra você? Porque você já era amiga da Rosana. Não, aí eu já não lembro. Essa parte assim, tem memória seletiva. Não lembro desse detalhe. Mas eu lembro que eu fiquei muito jateada. Eu menos ainda. Mas eu lembro que você já era amiga da Rosana. Vocês estudaram juntas. E aí, talvez a gente se conheceu por causa da Rosana, eu acho. Eu acho que a gente se conheceu pela Rosana, sim. Vamos perguntar pra Rosana? Pergunta pra Rosana. Vou ligar pra Rosana. Liga pra Rosana. Liga pra Rosana. Liga pra Rosana. Rosana, a gente tinha um grupo chamado... Chamado nenhum. Mentira, não tinha nenhum grupo. Mas a gente andava nós três juntos. Era um trio. Era um trio. Era um trio. A gente vivia juntos, fazia tudo juntas. E era uma na casa da outra quando ela podia, porque a Alessandra não podia tanto, né? Ela era mais presa. A gente fazia tudo juntas. As escapadas que a gente dava pra ir pras baladinhas era juntas e tal. Só que ela ficou muito mais unida da Rosana porque elas foram estudar juntas no segundo grau. Sim. Numa escola em Maria da Graça, talvez. Não, primeiro no Fluminense. Mas eu estudei também. Nós estudamos no Fluminense. Então, foi também por isso que eu fiquei mais amiga sua também. Porque nós dançamos... Gente, a gente dançava. A gente dança na escola. Muito mal, mas... Fazia o quê? Dança profética? Não! Nada dança profética. Era no Fluminense. A gente dançou uma música de boy band na época, eu lembro. Tinha um pai tê. Você lembra? Eu que bordei todas as roupas de todo mundo. Poxa, não tem isso filmado. Não tem. Porque eu não tinha. A Evelyn é prendada. É a minha amiga mais prendada. Ela é minha. Eu bordei. Girl. Em todas as roupas. Eu tenho essa foto. Eu tenho também. Tem aí? Não, aqui não. Eu tenho aqui. Mas é que pra procurar vai ser difícil. Mas depois da edição eu mando pro Marcelo. Agora, a gente ficou amiga por causa do Fluminense. Foi isso mesmo. Isso. Aí, nessa época, aí um babado, né? Que eu... Não sei. A gente já contou aqui ainda não, né? Não lembro. Que eu não gostava da Livre, nem a Livre gostava de mim. Já contamos. Já contamos isso? Já contamos, mas podemos repetir. Mas conta novamente. Porque sempre vai ter gente que não sabe desse babado. É. Tenho aqui perguntando como que vocês se conheceram. Ah, então não. Então vai. Então segura aí. Então segura. Segura a informação. Para, para, para tudo. João Pan. E vem cá, então por que a gente não vai passar um trote para a Rosana? Pô, talvez... Talvez a Rosana... Melhor não. Eu acho a Rosana... Eu acho que a Rosana provavelmente... Ah, não. Ela não tá assistindo porque é gravado, né? Mas nós postamos nos stories. E ela sempre assiste. Eu acho que ela vai saber. Entendeu? Não vai dar para pegar ela assim num trote. É. Mas você postou agora que você tava aqui? A Evelyn postou. Eu postei. É? Para mandar pergunta. Ah, foi. Verdade. Foi. Verdade, verdade. Entendeu? Então ela pode se ligar. E eu acho que ela não ia gostar do trote. É, eu também acho que não. A Rosana não é de boa. A Rosana não é de boa. Mas eu acho que, né? Não é a boneca da adolescência que a gente era palhacita. A gente já passou essa fase. Então deixa pra lá. Falho por você. Mentira, menina. Brincamos. Eu tô falando da Rosana. Eu tô falando da Rosana. Ah, tá. Não tenho mais essa intimidade com a Rosana. Antigamente faria altas trote com ela. Mas hoje eu não tenho essa intimidade de ligar pra ela e fazer o trote. Sim. Tenho pra outras pessoas. Se vocês quiserem, eu engico. Ó, próxima pergunta. Underline aninha.silva. Pavuna é perigoso? Disserte Pavuna pra quem não mora no Rio de Janeiro. É um café e um tiro. É assalto na subida do viaduto ali do... Você mandar os áudios que a Lívia me manda. Só Jesus. Ai, gente. Não, não posso mandar. Não posso colocar os áudios aqui porque eu quero vender minha casa. É ótimo, Pavuna. Vem todos. Tô vendendo uma casa lá. O favor. Cara, mas eu acho que... Posso te falar a verdade? Quando eu morava lá e... Tipo assim, meu pai tava procurando casa nessa época que a minha tia quis a casa. Tipo, quem mora lá tá acostumado. É. Porque sabe os horários que pode chegar. Sabe que época que tá ruim... Nenhum horário pode chegar. Mentira. Mas tem época que tá mais perigoso porque, sei lá, tá tendo invasão em tal lugar. Então assim, tem uns lugares que você já sabe que não é muito bom passar. Costa Barros. Entendeu? Nunca foi bom passar em Costa Barros. Nunca foi bom passar em Costa Barros. Então assim, quem mora lá já sabe. Então quem quer comprar já tá ligado. De repente quer comprar por quê? Porque tem a família perto. Tem a igreja que já vai há muitos anos. Inclusive, tem uma casa pra vender lá. Se vocês quiserem, me procurem. Não, a casa da minha irmã, eu sempre falo que a casa da minha irmã é muito boa. É uma pena que eu não vou poder vender no valor que ela... Se fosse aqui, ela valeria, sei lá, acho que 3 milhões, 4 milhões. A casa é muito boa, muito grande, quintal grande. Sim. Mas é uma casa de... Tipo assim, na Pavuna, né? Então assim, você tem que ir de acordo com o bairro. Não tem como você botar 3 milhões numa casa na Pavuna. Não tem. Mas é perigoso, né, galera? Sim. Pavuna sempre foi perigoso, né? Pavuna já foi considerado o bairro mais perigoso do Rio. Sério? Já. O Chapadão, na verdade. Ah, o Chapadão. Porque assim, eu ia falar... Mas tá onde, Chapadão? Mas lá em cima, lá mais perto de vocês, aqui. Porque tem uma diferença. Sabe no bairro, né? Tem o alto Leblon e o baixo Leblon, né? Tem o alto Leblon. Eu moro no baixo... Morava no baixo Pavuna. Baixa Pavuna. Ela morava mais baixo Pavuna ainda. Eu moro no alto. Porque eu morava... Mas é ruim porque enche. É! Eu morava no alto Pavuna, meu amor. Não enche. Mas tem que andar pra caramba na ladeira pra subir. Por isso que eu não gostava. Mas o que eu ia dizer é que eu nunca fui assaltada. Eu, Alessandra, nunca fui assaltada na Pavuna. Na Pavuna também não. Entendeu? Eu também não. Eu acho que a gente é muito cria também da Pavuna. Ah, a gente é cria da Pavuna também. Pode ser isso também. É, o pessoal... Eu também nunca fui assaltada na Pavuna. Na Pavuna, não. Quer falar o quê, Matheus? Mas também não dou mole. A primeira vez que eu fui assaltado foi na Pavuna. Olha! Mentira! Fake news! Na passarela do metrô. Ah! Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ele vacilou com certeza. Não é, não. É porque olha pra cara do Matheus, não tem cara de creio da Pavuna. Eu tinha 15 anos, tava saindo da escola. Ai, assim... E a gente estudava aonde? No Mercúrio. Ihhh! Mercúrio! Pavonense também! Elitizado ele. Pior que não. Saia dia 1 pra estudar lá. Que isso! Pra quê? Mas Mercúrio era um colégio bom. Era. Era. Eu estudei lá também. Não tinha uma escolinha ali em A1? Assim, no mesmo nível? Tinha, mas o Mercúrio era bom. A Evelyn estudou em quase todas as escolas da Pavuna, né? Estudei, porque eu não gostava de estudar. Ah, então assim, eu tinha que mudar de escola. Aí ela meia com a cara da escola e falou, pai, eu quero ir pra outra escola. É. Vivia fazendo isso aqui na escola. Fluminense, Mercúrio, Santo Antônio. Santo Antônio. Aí eu fui do... GPI, então. Não, CETECOM. 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 Mercúrio. Aí depois eu fui pros públicos. Levi Miranda. Estudei. Grandeando de Montenha. Ihhh! É. Acabou. Chega. Só não estudou... Por que que o pai de vocês não colocou vocês no SEBAP? Né? Não, aí também não, né? Não, porque o SEBAP... Tinha um preconceito no SEBAP e ao Colégio Batista. Tudo estudou lá, né? Centro Educacional Batista Pavunense. Cara, eu sou apaixonada pelaquele... Você estudou lá? Sim, porque... Estudei lá. Até a oitava série. Batista. Estudei lá. Estudei lá. Estudei lá. Estudei lá. Estudei lá. Sim, mas tipo assim... Eu não vou... Não gosto muito de religião, não. Por isso que eu já vou te colocar lá na escola já. E a gente já aprende, entendeu? Gente, eu não sabia disso. Meu pai nunca cogitou botar a gente no SEBAP. Eu acho que é porque era longe. É. O Santo Antônio era mais perto pra gente. Mas eu acho que o SEBAP era mais caro também do que Santo Antônio. Também pode ser. É. Mas também tá brigando problema. E a probabilidade da problema pra gente era muito maior. É. É. Porque Santo Antônio era uma escola católica, né? Sim. E a nota era mais baixa. Era 6 a média. O SEBAP era mais.... É? Ah, eu já... E a gente não ia passar a época. E a gente não ia passar a época. Tu conheceu o Sebap, Matheus? Não. O Sebap era do lado. Perto do Mercúrio. Perto do Mercúrio. E o Bernardo... Não lembra ele. Mas tu estudou no Mercúrio e não estudou no Sebap, cara? É. Mercúrio foi no segundo grau. Foi lá que eu peguei o menino. Eu esqueci o nome. Eu já ia falar o nome do menino. Quase. Quase que eu falei. Sabe o que é? Não. Lembro. Tinha moto. Lembra? Que lindo. Tessa dama, tia. Tessa dama, tia. Foi um desvaneio. Aquele menino feio, gente. Aliás, a Eve fez muita caridade. Que ela pegou cada pessoa. Eu olho o coração. Só as crias da Pavuna mesmo que ela pegou. Eu sou a pessoa que eu olho o coração da pessoa. Entendeu? Muito caridosa você. Mas sabe por que eu peguei o coiso? O da moto? Porque eu queria dar um chifre no teu amigo. Não. Ex-amigo. Vamos treinar. Ex-amigo. Ex-amigo. Vamos ressuscitar essa amizade, Alessandra. Não. Ele queria, na verdade, ele queria se livrar da Evelyn. Sabe o que é pior? Ele mora perto da minha casa. Mentira. De vez em quando eu olho. Lógico que não, né? Ele fala contigo não? Lógico que não. Nunca falou. Vai falar agora. A gente nunca se falou. Nem quando vocês namoravam, você não fala muito? Ele me odiava. Ele era um espático, menina. Não, mas ele me odiava. Quem me odiava? Porque eu falava que ele não prestava. Exatamente. Todo mundo me odiava. Não, porque meus ex, nenhum gostava da Lívia. Não sei por quê. Ah, que ele gostava sim. Quem? Ou que te levava salgadinho. Quem levava salgadinho? Onde é desse dele? Ele levava salgadinho? A mãe dele levava. Oh! Uma fritura bem mal feita, mas... Ah, foi mesmo, salgadinho. Ele gostava de tudo, né? Mas ele era bonzinho, sabia? É. Só que ele embarangou, menina. É, eu vi. Tu viu? Tu me mostrou. Menina. Só que era mais. Dá bem que eu não casei com ele. Mas você ia casar com ele? Ah, é que a gente namora pra casar, né? Exato. Eu namorei. Não, eu não pensava não. Porque ele eu não gostava também, não. FacaCast. É, Vini, Rex. Cheguei! Vem, 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 vem. Lala, vem, vem. Vem, vem, vem. FacaCast. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o FacaCast que está acontecendo.